Zezinho Caviola, gansa e violão E descansa de papo pro ar Mexe as orelhas quando dança Requebra o rabinho sem parar É querido em toda vizinhança E a noite gosta de cantar Pula Zezinho, dança Zezinho Ensina todo mundo a requebrar Pula Zezinho, dança Zezinho Ensina todo mundo a requebrar Zezinho é um coelho serelepe Vive o dia inteiro a pular Toca viola, gansa e violão E descansa de papo pro ar Toca viola, gansa e violão E descansa de papo pro ar Mexe as orelhas quando dança Requebra o rabinho sem parar É querido em toda vizinhança E a noite gosta de cantar Pula Zezinho, dança Zezinho Ensina todo mundo a requebrar Pula Zezinho, dança Zezinho Ensina todo mundo a requebrar Música 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 Música